Vocês querem aprender a fazer esse brigadeirão que derrete na boca? Assiste esse vídeo até o final. Olá pessoal, meu nome é Zélia Cabral. Mais uma vez eu estou aqui para trazer uma receitinha para vocês. Simples, fácil e deliciosa. Dessa vez é um brigadeirão de chocolate, daqueles que derretem na boca. Vamos aprender essa receita deliciosa. Antes de iniciar nossa receita, eu quero agradecer a Deus pelo meu pão de cada dia, que nunca falta em minha mesa, nem na mesa de todos que têm fome. O que é que vamos precisar para nossa receita hoje? Uma colher de sopa de manteiga na temperatura ambiente. Três ovos inteiros. Uma caixa de leite condensado. Duas caixinhas de creme de leite. Aí pode ser a marca que vocês preferirem. Uma xícara de chocolate em pó. Eu não tenho o chocolate, mas eu tenho um achocolatado. Para aqueles que gostam de mais amargo, é melhor chocolate 50%, 70%, mas eu geralmente eu aproveito o que realmente eu tenho em casa. E nesse momento eu só tenho chocolate em pó. Achocolatado em pó. Uma forma untada com manteiga e polvilhada com açúcar, certo? O liquidificador e uma panela qualquer, porque o nosso brigadeiro ele vai cozinhar no fogão, na parte de cima e não no forno. Certo? E vamos precisar de uma panela. Não precisa daquela panela cara, apropriada para pudim, não. Uma panela que caiba a sua forma dentro. Você vai colocar apenas dois dedinhos de água, para que essa água não suba quando ferver e venha mudar o nosso brigadeirão. Então vamos começar iniciando pelos ovos. Colocando no liquidificador. Em seguida, a manteiga. O leite condensado. Vocês não tem ideia como é delicioso esse brigadeirão. Muito delicioso. é uma receita super fácil, super simples de fazer. Agora, o creme de leite. E o nosso chocolate, que aqui é a chocolatada em pó. E vamos bater tudo isso. Veja que simplicidade. Você vai bater até formar uma massa bem lisinha. Depois de três minutinhos, está pronto o nosso brigadeirão. Uma sobremesa deliciosa que toda criança ama, todo adulto. Inclusive o meu anjo grisalho aqui ama chocolate. Agora eu vou transferir tudo para essa forminha. Agora eu vou cobrir com papel alumínio, tá? Cuidadosamente. Vamos ver que maravilha fixar aqui. E vou colocar no banho-maria. Aqui eu tenho mais ou menos dois dedinhos de água. Gente, uma dica preciosa. Coloque sempre vinagre dentro dessa água. Para não escurecer nem a panela, nem a panela que já está com a água e nem a nossa forminha, tá? Aí não pode ser muita água, porque senão essa água vai subir e vai invadir o nosso brigadeiro. Coisa que eu não quero de jeito nenhum. Então, cuidadosamente eu venho e coloco aqui dentro da panela. A panela tem que ser maior, claro, do que a nossa forma. Para ter facilidade tanto de colocar como de tirar depois de pronto. Vinte minutinhos, meia hora vai estar pronto o nosso brigadeirão. Então, tampa e leva ao fogo. Já trouxe para o fogo. Então, você tem que deixar sempre no fogo bem baixo, para que a água não suba muito e invada o nosso brigadeirão. Olha, gente, depois de vinte minutos, venho aqui, já destanpei a panela, tá? Aqui a tampa, porque ela... É para tirar um pouco esse vapor, que fica muito quente. Aí, cuidadosamente eu venho aqui, ó, e olhei o nosso brigadeiro. Coloco a faca, vejo que tá durinho. Ele vai melar um pouquinho assim a faca, porque ele é muito cremoso, certo? Mas já está no ponto. Agora, eu vou desligar o fogo e vou retirar e mostro para vocês o resultado final, ok? Olha só, gente, que perfeição ficou o nosso brigadeirão. Espero que vocês tenham gostado dessa receita, que tenham assistido o vídeo até o final. E quero lembrar também a vocês que só desenformem esse brigadeiro quando ele estiver 100% frio, certo? E, em seguida, vocês colocam o brigadeiro, como vocês estão vendo aqui em cima, sobre ele, e coloquem na geladeira, porque ele permanece todo o tempo na geladeira. Queria pedir para vocês, carinhosamente, para dar aquele like e ativar o sininho e deixar um comentário. Eu quero agradecer a todos os meus seguidores da minha cidade, do meu estado, do meu país e fora deles. Muito obrigada. A palavra é gratidão.